O Boto tá de férias nos vídeos né, ô Boto, ô Boto, vamos trocar uma ideia aqui agora Boto, aproveitando que você tá aqui Que bom que você não foi pro Chile hein mano Vamos falar a real chat, que ninguém quer falar Essa tá sendo a pior viagem que os Hunters fez até hoje E lembrando, eu tô falando pior não é nem pelo conteúdo e não é nem por eles tipo assim, não é nem criticando É que só deu merda até agora pros caras Olha isso aqui, Renato Garcia, PT na Kawasaki H2 Não precisa nem falar mais nada né Léo da Hornet Furto, quebraram, quebraram a Dodge Ram, a Ram E furtaram as compras dele Não sei nem quanto custou isso aí E agora pra finalizar com chave de ouro chat Thiago Reis Ô Boto mandou 50 segundos agora Mano, eu sei que é foda Eu ia aí, o Renato me ofereceu uma moto Falou, eu dou uma moto pra você aí Eu não quis ir porque eu tenho medo Mas é o seguinte mano Quando aconteceu o BO ali com o Diego ali da moto, eu já tinha voltado pra trás mano Já tinha voltado pra trás, já deu errado no começo, eu já não vou Eu já não vou Daí o que que acontece? Daí aconteceu lá, roubaram o carro do Léo Certo? Roubaram lá, roubaram os documentos do Léo O Léo tá indigente agora Desgraçado Agora o Thiago tá preso no Chile Não pode vir pra cá Nós estamos numa fazenda pra começar agora A quarta temporada Eu já tinha voltado E o Bruno tá com o rabo assado Me ligou, disse que tá chegando amanhã aqui em Londrina Quer fazer uma reunião comigo Do que? Eu não sei Mas quer fazer uma reunião Tá vindo o Chile Eu falei, traga um presente Vai me trazer um chocolatinho Olha, eu tô sabendo que tinha uma mala dentro daquele carro Uma mala Que tinha ferramentas pra arrumar as motos Que valiam alguns milhares de reais Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Cara, então Pelo que eu tô vendo, tem mais gente aqui Elton perdeu os documentos Ou seja Ele não é ninguém lá no Chile Tipo assim Ele não é ninguém Se a polícia chegar pra ele E vai falar assim Cara, ele Se ele falar que é brasileiro A polícia pode achar que ele é boliviano Sei lá Venezuelano Tá ligado? Tiago Reis E pra finalizar agora Com chave de ouro Tiago Reis Pra quem não tá ligado Pra quem não tá ligado Pra você fazer toda essa viagem Trafegar tudo do jeito que esses meninos estão fazendo Não é simplesmente você pegar a tua moto E ir Lógico que não Você precisa da permissão O famoso permisso E o que consiste nesse permisso? Você tem que Elton tem cara de índio, xiru, paraguaio Não, mas Confirma aí pra mim, boto Eu só não sei quanto que é isso aí Eu só não sei quanto que é esse permisso aí Mas é um documento que você tem que pegar e pagar Igualzinho o Bruno Garcia fez com o caminhão dele Tá ligado? Que o Bruno Garcia foi e pegou o permisso do caminhão pro caminhão trafegar até lá e tal O Tiago tinha que fazer isso também pra moto dele Pras coisas dele E ele também não fez Então mano, ele tá preso Ele não pode pegar e sair do Chile E gente, as únicas pessoas até agora Então quando o Tiago pega e fala que tá preso Mas cara, o Tiago nesse momento, pra quem não entendeu Ele não pode sair do local Porque ele não tem nem permissão de ir nem voltar Ele tá preso Enquanto não sair esse documento, ele não pode sair de lá Então mano, o Tiago tá lá O permisso é o documento que te permite trafegar no país No papel e ele tem a entrada e saída do país É basicamente isso E aí que é o BO, chat Pô mano Isso aqui Tudo custa dinheiro Tudo custa dinheiro, cara E eu não sei se vocês imaginam, por exemplo Eles tão lá Eu não lembro qual que é a cidade que eles estão É Santiago? Acho que é Santiago Carta verde, seguro obrigatório dos caminhonetes Da caminhonete e das motos Mano Eu não faço nem ideia quanto que eles tão gastando, mano De dinheiro Então mano Os únicos que até agora não deu nenhum BO Mano, nós não vai pegar e falar aqui sobre o Digo Sem comentários Não precisa O menino já tá abalado por natureza, né Teco Mesma situação do Thiago Eu acho que os únicos de BOA É o Renan e a Dani O Diego não perdeu nada Só o emprego É É a Dani Verdade Nem a Dani A Dani perdeu o fogão, mano Verdade Jogos variados Fez o Pix De 3 reais A rua tá faltando Notebook Que Renan perdeu nada Não, e perderam o notebook do Guilherme também Não, nessa coisa O Guilherme foi o mais azarado de todos Ele nem foi Ele nem foi e tá perdendo as coisas Perdeu a GoPro Meu Deus Mano, o Guilherme nem foi e perderam o notebook dele Gente Mano Essa viagem de verdade Foi só regresso Foi só regresso Cara Eu Mano Olha isso O Renan Nem posta mais nada da viagem Ele só posta nos stories Mas a última vez que ele postou Foi sete dias atrás Quando ele pegou e falou que não ia desistir É A gente viu que ele desistiu Indiretamente, né Não posta mais nada Ontem fiquei Das Nove da manhã até as quatro e meia E o cara não liberou ele e tal O foda É que os caras só tão fazendo o trabalho deles Tipo Se for ver quem tá errado na história Tipo assim O cara não tem a permissão pra tá lá Tá ligado Então se for ver na história Eu entendo Tipo assim Eles pegarem e falarem Pô, não liberaram o Thiago Caramba Era só Eu de verdade entendo Mas tipo Se for ver quem é o errado Era só o Thiago ter ido atrás Desses documentos, né Pra não ter esse tipo de problema Entendeu Ó Vamos assistir os stories agora do Thi Que a gente vai entender O que tá mais ou menos acontecendo Cadê Chegamos Mais de 700km Hoje Só pra pegar um papel Que talvez saia Em menos de 20 dias Meu Deus Mano Graças a Deus Chegamos Essa cara aqui Sabe o que é essa cara aqui? É de cansado Vamos ver quanto que ele tá gastando De hotel, chat Vamos ver Hotel Grand Palace Santiago Cadê? Hotel Grand Palace Santiago Vamos ver quanto que ele tá gastando Por dia Cadê? Ver disponibilidade 500 reais por dia Chat Ele e o Teco Tão gastando 500 reais por dia Meu Deus do céu Mano Aí ó Aqui Beleza Tipo assim Eles tão dormindo Numa cama assim E tal Mano 500 reais por dia É muito caro Por mais que Enfim Tá bom né Tá bom Samuel Xavier Mandou 2 reais Mano Graças a Deus Fala Chega Não faço nem ideia Isso aí não é Nem Mano Isso aí tá com o Boto e com o Bruno Esse problema aí Desde o começo Eu não tava nem aí É isso É isso Entendam então isso aqui Desde o começo Chat Quem tá errado Thiago e Teco Porém Mas o cara levou tão a sério o negócio Abrigou comigo Gritou lá Tipo Que não pode que isso é crime Mas como que eu e meu irmão conseguiu passar Pela imigração dos caras aqui Tá ligado? Sem ninguém ver a gente E onde a gente passou Pra vocês terem noção É no Caracoles É um minuto do Caracoles Eu desci da moto Eu andei Eu brinquei Eu subi Eu tentei descer rápido O Bruno Garcia chegou com o caminhão Tirou foto Erguei o drone Então tipo assim O cara tá bravo Que tipo Eu não peguei o papel Mas O cara não deixou eu sair do país Porque é crime Tipo assim Que eu não peguei o papel Mas como que eu consegui passar Pela imigração do cara? Tipo Vai tentar passar Na imigração dos Estados Unidos Você não vai conseguir Ou seja Não tinha um suporte Não tinha ninguém Pra me atender Mas isso que é o foda É que tipo assim Chat E eu já percebi isso É Quem já saiu Quem já foi pra outro país Fala eu aí no chat Fala eu Fala eu Quem já foi viajar pra outro país Não sei Bélgica Estados Unidos Europa Ou foi pra Argentina Ou foi pro Chile Ou foi pro México Ou foi pra Austrália Ou foi pra qualquer lugar Fala eu O que que acontece Não existe O jeitinho brasileiro Tipo assim Ah Chegando lá A gente A gente dá um jeito Nenhum do outro Nenhum outro país Existe isso E eu acho que eles foram Eles foram Achando que chegando lá Eles iam dar um jeito Tá ligado Então Não Mano Eu fui Ó Eu fui pra Inglaterra Eu fui pros Estados Unidos Eu fui pro México Eu fui pra Argentina E Nenhum desses Tipo assim Cara É Correto Se você tem Você vai Se você não tem Você fica E Mano Esse é o problema A gente aqui é muito acostumado Com esse jeitinho Ah Qualquer coisa Qualquer coisa A gente se vira lá E não existe isso E daí essas merda aí Aí qual que foi o B Ó Eu sabia que precisava Então tipo assim Por isso que muita gente É deportada Chega lá nos Estados Unidos Por exemplo Agora É O que eu conheço Pra você ir no México Você precisa ter Eu acho que se eu não me engano A vacina da febre amarela Ou Acho que é um negócio assim Gente Não existe jeitinho Beleza Você comprou Você não tomou a vacina Se você chegar lá E não apresentar Você vai voltar Tá ligado Eles não vão deixar entrar Tá ligado Não existe dar um jeitinho Não existe chegando lá No aeroporto Eles vão te dar a vacina Não existe Todo um papel Mas eu não sabia Onde que era esse papel Certo E a gente acabou Não era O Thiago não sabia Que tinha que pegar o papel Então Lucas Mas todo mundo sabia E o Thiago não Tá entendendo Eu acho que Por exemplo Se eu vou fazer Uma viagem Pros Estados Unidos Eu preciso Como fazer Uma viagem Pros Estados Unidos Sabe Aí eu vou saber Que eu preciso de visto Preciso de passaporte Preciso disso Preciso daquilo Agora mano Tipo Ele não foi atrás Então cara Fica muito difícil O Iteco acabou Se distanciando da galera Igual eu já falei Pra vocês É quando eu passei ali E encontrei o Bruno O Bruno tinha falado Que eu precisava Parar o caminhão Ele ia ficar um tempão lá Que ia demorar E quando a gente passou Tinha só caminhão E outra coisa Tipo assim Todos os moleques Sabiam Porque todos os meninos Passaram Não tinha nenhuma moto Eu deduzi Que não era ali E peguei E fui pra frente Quando eu fui mais pra frente Um cara gritou Adelante Tipo Pra continuar a pista Eu fui pra pista Devagarzinho Olhando assim Tá ligado E não tinha nada Tinha uma curva Pra descer E já era o caracoles E aí eu Desci Só o fato De eu ter descido ali Já não teria mais Como eu voltar Tá ligado Ali Tipo Meio que era ali Que era a imigração Então meu irmão Então meu irmão Eu vou Nessa parte Foi um pouco De vacilo Nosso sim Mas os caras Tá muito errado Não tinha Nem policial Não tinha nada E aí só pra matar O assunto Quando todo mundo Chegou lá na imigração Eu falei Bom Vou lá avisar Todo mundo Que eu tô sem o papel Fui lá Avisei pro cara O cara já começou a gritar Falando que isso era crime Que não sei o que Que não sei o que Resumindo Os moleques Todo mundo passou Eu tive que voltar Tá embora Pra onde a gente tava 200km pra De novo Mano Eu vou te falar a real O Thiago teve sorte De não ter sido preso Porque se for parar Pra analisar Tipo assim O pessoal falou Que é crime Mas não prenderam ele Tá ligado Então eles meio que Deram uma colher de chá Pro Thiago Gente É crime Tá ligado Não adianta Então mano Eles deram essa colher de chá Falando Cara Você não pode Isso aí é crime E mandaram ele voltar Se o Thiago fosse preso Não estaria também errado Entendeu Mano Eu convido Tipo assim De verdade Pra vocês entenderem É Pra vocês entenderem É Como que é Vivendo Como que é Tipo assim É Ir em outro país Se você tiver a oportunidade Vai Pra Argentina Que é aqui perto Mais ou menos do Brasil Ou então Vai pro Paraguai Vocês vão Gente Eu juro Eu vou ir pro Paraguai Agora final do ano Eu vou fazer umas compras lá Você entra lá Parece que você tá Mano Parece que você nunca foi Naquele lugar É tudo diferente Parece que você não tá em casa Tipo assim Mano Você percebe que Eu não sou daqui Tá ligado Eu preciso provar Toda hora que eu sou De outro lugar Eu não sou daqui Então gente Tipo Não adianta Sabe Imagina O cara vem Viaja aqui no Brasil E aí a gente descobre Que ele não é daqui E que tá tudo errado Você acha que seria legal Só dar um tapinha Nas costas É difícil Voltei de novo Voltei de novo Com a mesma roupa do corpo Tô com a mesma roupa Mesma calça Mesma roupa Já faz dois E tipo assim Eu entendo que os advogados Estejam tentando Cara Mas é muito Mano Eu vou dar um exemplo Pra vocês Porque eu acho Que o Thiago Vai voltar de avião Quando tem algum assassinato Fora do Brasil Quando tem algum assassinato Fora do Brasil O corpo demora Quantos dias Pra voltar pro Brasil O corpo Tipo assim O cara morreu lá Na Espanha O corpo demora quantos dias Pra chegar no Brasil Uma Mano Uma caralhada Demora muito tempo Eu não acho Que tipo assim Tem que ir pro consulado O consulado tem que aprovar Cara Demora muito Eu não acho Que o Thiago Vai conseguir resolver Isso tão rápido É muito burocrático Por isso que eu acho Que o Thiago Vai voltar de avião Mesmo a cueca Mesmo tudo Voltamos lá de novo Aluguei um hotel O cara Bonitinho Levantei Catei a moto Mais 200km de novo Até esse lugar Chegou lá O cara falou Não Vocês conseguiram A liberação da moto Agora você precisa A liberação de você Falei Não Isso não existe Rapaz Eu falei Só tô com a roupa do corpo Tipo Florando pro cara Sabe Dá um jeito Liga lá Não filho O cara falou Que você foda Então tipo assim O mais O que me deixou Mais chateado é isso Tipo A pessoa chega ali Comete um erro Tipo assim Foda-se a pessoa Tá ligado Tipo assim Se eu e meu irmão Tivesse passado Juro Não tivesse pegado o papel E tivesse passado O negócio Tentado passar E os caras tivessem pegado Irmão Tem que prender mesmo Podia ter batido Me arrebentado Eu ia estar errado Mas nós não fizemos nada Mano Nós não fizemos nada Nós só errou o lugar Só errou o lugar Nós não quer passar Sem o papel Nós veio gravando Do começo ao fim Tem um cronograma Tem tudo bonitinho Provei tipo Pro cara Mostrei pro cara E mesmo assim Véi Tipo assim Mas não adianta mano Se tá errado Tá errado Ué O suporte Que esse Sabe por que o cara Não pode pegar Sabe por que o cara Não pode pegar E deixar o Thiago passar Porque se o Thiago passar Ele vai ter que deixar Pra todo mundo Que faz isso também Então ele não pode Deixar o Thiago passar Chate Que país dá Pra pessoa Tá ligado Tipo assim Se vier Tipo assim Graças a Deus Ainda tô com dinheiro Aqui pra poder comprar Para de pausar Eu vou pausar Quantas vezes eu quiser Jonathan Ah Vá 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 Eu quero mano Eu tô aqui na live Pra pegar e conversar Com vocês Se você quer ver O story do Thiago Vai lá e vê sozinho Oxi Vai lá e vê sozinho Não Eu tô aqui Pra gente trocar ideia Pra gente falar Um monte de coisa Alguma coisa Pra poder alugar um hotel Pra mim dormir Mas e se outra pessoa Não tem Tá ligado Tipo assim Vai dormir na rua Mano Tipo Não existe um país Fazer uma coisa dessa Com estrangeiros Isso não existe Bora na imigração Resolver essa treta Totalizaciones Preciso trocar a cueca Já faz dois dias E aí fomos no lugar Agora o cara Deu uma esperança Pra gente O cara bem Né Teto Armado Uma polícia Dessa Esse foi o cara Que mais conseguiu Me passar segurança Com mochile Falou Pega esse babel Vai ali Faz isso Isso E pronto E já Só pode sair Falei Vamos ver se vai ser isso Galera Seguinte Exclui o último story Ali Porque Pensando bem Ficar falando Né Mal do país Até porque Acho que eles Não estão nem sabendo Na verdade Quem tem Esse story Que ele excluiu Aí chat O que ele tava falando Ele excluiu Um story Ali Quem tem Esse story Aí chat O que ele falou Nesse story Ele xingou Ele fez alguma coisa O que ele fez O que ele falou Ali Eu vi O que que tinha Júlia Cada dia Com mais novo Com mais nojo Ele xingou Aí é foda Quem sabe como resolver Mas eu vou resumir Aqui mais ou menos Pra ninguém achar Que tipo assim Ai meu irmão Tô querendo fazer Historinha no instagram Tá ligado Mano Não tá barato Ficar aqui Tá ligado Não tá De verdade mesmo E ainda a gente Esperou até o último Mamentinho Mas Sem roupa Sem nada Falei Bora Vamos sair daqui Vamos lá comprar um chinelo Vamos comprar uma escova de dente Uma cueca nova O que que tá pegando Eu saí hoje de manhã Como a gente conversou ontem E fui aqui Nesse lugar Tá vendo Imprimi uns 60 papel Meu documento Tudo Fomos na delegacia O cara Tudo bonitinho O cara falou Ó ok Isso tá perfeito E aí aqui tem um negócio Que eu preciso colocar A data que eu quero sair Aí eu peguei Coloquei dia 28 Que é amanhã Falei ufa Eu vou sair Aí de manhã A gente foi lá embaixo Pra falar com o policial E ele falou isso Vamos lá Tudo bem Eu tenho que ficar aqui Três dias Se fosse necessário Três dias Top Mas todo lugar que eu vou Um fala que é um dia Outro fala que é três dias Aí a hora que eu vou resolver tudo Eu faço tudo Fiz de tudo Fui lá Peguei na mão do policial Deu um risada Ele falou Não Com esse daqui Um dia Só você pegar e passar Meu irmão Nossa senhora Deu risada Tal Não sei o que Brincamos Fui lá pra fazer esse papel agora O cara chegou a carimbar A hora que ele carimbou Ele pegou e fez assim Colocou a mão na testa Falou Não, não, não Dia 28 Não sei pode Tem que esperar 15 dias 15 dias aqui Não sei pode Falei Não, mas como que é brasileiro Eu estou sem roupa Eu estou sem nada Tipo Estou sem nada aqui Mano Eu preciso trabalhar Não me importa Não interessa Tipo assim O cara quer me manter 15 dias Tipo É só por isso Mano Que eu estou Eu quero entender Galera Eu quero entender Por que Estão querendo me deixar 15 dias Aqui nesse país Pra que Pra que Bom, é isso Meu irmão vai sair agora Vou tentar comprar Algumas coisas pra gente ali E É por causa da burocracia Mano É assim mesmo Tu já viu Quem já tirou o passaporte Fala aí oi no chat É a lei, mano Simples assim É É isso aí Consulado brasileiro Não resolve Resolve Mas mesmo assim Demora É igual Eu dei o exemplo De vocês De corpo Quando morre Alguma pessoa Num outro país Pra trazer o corpo Do Brasil Meu Deus do céu Demora pra caramba É Ó Pra tirar o passaporte Pra vocês terem uma noção Se for parar pra analisar O passaporte É um documento Que Se quiserem Dá pra tirar No mesmo dia Mano O meu passaporte Demorou um mês e meio Pra chegar O meu visto Demorou um pouco mais Então mano É assim As coisas é assim Infelizmente Não tem o que fazer Mano O problema aqui Tipo assim O que que tá me chateando 15 dias Tipo assim Será que o cara Não pensa Que eu preciso trabalhar Tá ligado Que a pessoa precisa trabalhar A pessoa precisa comer Aqui também A pessoa precisa ter um lugar Pra dormir Tipo assim Não é muito mais fácil Né Cometemos um erro Vamos pagar por esse erro Se tiver uma multa Pagamos a multa Beleza Igual falei Nós não tentou Passar a fronteira Porque nós quis Porque um erro Aconteceu Já foi Tá feito Não tem mais o que voltar Tive que pagar a multa Pagamos a multa Manda embora Vaza do nosso país Tchau Agora quer manter 15 dias Aí não vai me dar um suporte Não vai me dar nada Tipo Graças a Deus Graças a Deus Igual eu falei A gente tem condição De ficar no motel Mas Você é outra pessoa Parceiro Não tem o que fazer A pessoa E a moto E a moto Com quem você vai conversar Com quem você vai conversar Para pegar e falar Não vai me dar um suporte Não vai me dar um suporte Não pode sair do país Sem essa autorização Se ele sair Ele pode ser preso Ele está preso Então lá por 15 dias Conhecer o Santiago Comigo Comigo Nova York Tem hora que parece Nova York Então é uma cidade Muito grande E você vê de tudo Tem de tudo Que você imaginar Os caras vêm de na rua Nos bugiganguetes Tá ligado Então bora Bora que vocês vão conhecer Santiago comigo hoje Galera Por que o Romualtão não saiu Não vai precisar ir em algum lugar Que um shopping Sei lá né Porque Olha o kit do Teco Chega de tex Não é tex Por que mano Quem não sabe Nossas roupas Ficou na caminhoneta Tudo que nós tinha Tá ligado Perfume Escova de dente Cueca Tudo Tá tudo na caminhoneta Então Se for feder Fedeu o moio mesmo Vai ter que ficar 15 dias aqui Teco Deus me livre mesmo Porque eu tenho conta Pra pagar Preciso trabalhar Não é preciso de roupa Pai Não dá pra ficar andando assim não Então bora achar Umas roupas novas Pra gente comprar E o bom que eu posso Mano Pera aí Pera aí Pera aí Galera Por que que o Romualtão Se ele Caseque Caio Mandou 5 reais Ele passaria Por fiscalização De qualquer forma E se for De avião particular Tipo do Renato Capaz de dar Mais problema ainda Então pera aí Hoje é dia 27 Cês tão me falando Que o Thiago 7, 14 Só vai sair dia 12 Do Chile Ele vai ficar até dia 12 lá Tiago só vem pro Natal Vamos sair Não é preciso ir Em algum lugar Vocês me reconheceram Sabe por que não Porque me misturei Com eles agora Turistano Turistano agora Agora comprei um boné De Santiago Pra dizer que Entendeu Tô turistano agora Vamos lá Vamos no shopping Comprar um negocinho Quer alguma coisa Gente Essa viagem Eles nunca mais Vai viajar Tô falando sério Meu Deus do céu Eles nunca mais Vai viajar Tô falando sério O que é isso? Ah o cara Fingindo que é uma estátua Preciso de um tênis Deixa eu ver Compro um Vans Esse Vans aqui É da hora Esse aqui da botinha Também Esse Nike Aqui também Eu gosto de preto e branco Então Nossa Eu não sabia Que a minha mulher Tava aqui não Tamires Você está aqui Vai parar De ser motoqueiro Pra ser civil Galera É isso Que precisava Comprar Pra meu irmão Sobreviver aqui Em Santiago No Chile Comprou Uma calça Três cuecas Um tênis Tá vendo como Um homem Sobrevive com pouco Três cuecas Uma calça E food Já era Uma soca bota Uma escova de dente Uma pasta de dente E É isso Não comprei chinelo Nada Tênis o dia inteiro Se pegar E colocar um colchão No chão A gente fica lá O mês inteiro Porque a intenção É nós tentar sair daqui Pelo menos mais três dias Tem que sair né Se Deus quiser Ô Chile Deixa nós ir embora 15 dias Eu tenho conta pra pagar Tem mais de 50 mil Pra pagar Fiz dia 10 Agora Você está louco? Perola Kids Não está se pagando Ainda não Apesar de tudo Caralho Caralho Eita Desgrava Mengão Mengão Coríntia 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 Galera Chegamos em casa Casa não né Nossa Agora deu pra dar Uma respirada né Teco Tipo acho que Eu e Teco Estão Abafado Porque faz cinco dias Ela está até babando Faz cinco dias Que a gente está tentando Correr atrás do papel E não estava dando certo Aí agora de tarde A gente conseguiu Tipo pelo menos Sair de dentro do hotel Tá ligado Sair um pouco assim Tá ligado Eu estava com falta de ar Já Você está louco Aí conseguimos Trocar uma roupa Conseguimos comprar Uma escova de dente Tá ligado Agora deu tipo assim Pra Vamos respirar Tá ligado Amanhã a gente vai No consulado brasileiro E Será que não tem Ninguém tipo assim Filho de pai Que está lá no consulado Que não consegue ver A situação dos meninos Meninos aí Tá ligado Pra pegar e ajudar eles Será que não tem isso Cara Eles tem que me ajudar Tá ligado De verdade mesmo Eles estão ali pra isso É pra isso que serve Isso E vamos ver Vou ficar lá Enquanto eles não der um jeito De me botar pra fora daqui Eu não vou sair daquele consulado Não Filho É papel Assina o papel Três dias Me dá o papel Agora quinze dias Isso não existe não Sinto muito mano E ó Acabei de falar Com o nosso ganhador Ó E galera Vai sair agora de noite Pra dar um poder Tentar achar alguma coisa Pra comer Olha o que eu achei aqui Vocês estão vendo ou não? Caraca Eu me senti Que legal Deus me livre Não tô fora Matou muito fora mano Que isso Mano Posso ligar pra um advogado Meu chat Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele Eu acho que ele pode pegar Ele pode pegar E eu vou explicar pra ele Pro advogado O que que tá acontecendo Com o Thiago Pra ver O que que ele acha Que poderia O que que né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Peraí Peraí Liga pra ele E a gente vai ver O que que tá pegando O cara tá jogando FIFA Que que é isso Alô Fala Iagão E aí nego Como que você tá? Tô bem E você meu nego Como que você tá? Tô bem também Pô Tudo certo O que que você tem pra hoje? Não é nada grave não Não, não, não Dessa vez Já me assusta Quando começa assim Não, não fui eu Dessa vez não fui eu Não invadiu a casa de alguém Não, não invadi a casa de ninguém Comigo tá tudo tranquilo Tá tudo perfeito Surgiu uma dúvida aqui Entre a gente Eu e o chat aqui Nesse momento tem umas Quase 5 mil pessoas aqui Ouvindo nós E a gente queria saber Tipo assim O que que você acha Da situação Certo É o seguinte Eu tenho dois amigos Que eles são daqui de Londrina E eles pegaram moto E foram em direção ao Chile De moto no Chile, tá De moto no Chile Saíram daqui Eu acho que demoraram uns 6 dias Chegaram até o Chile Perfeito Tranquilo Foram parando Tudo tranquilo Só que chegou lá Eu não sei se você conhece ali Os caracoles no Chile Não sei É Não, nunca fui pro Chile Então É um Eu também não entendo muito bem Mas parece que é um ponto Muito turístico lá do Chile Certo Parece Turístico pra quê? Que atividade é turística lá? Então O pessoal que curte moto Fala que o sonho Dos motoqueiros É pegar e fazer essa viagem Pegando todo o trajeto Pra ir de moto Então vai pegar A Cordilheira dos Andes Vai pegar tipo assim Vai ser uma paisagem muito bonita E o pessoal sonha em fazer isso Sabe? Ah tá Tipo a rota lá de Las Vegas Isso Isso Tipo a rota 66 Certo E aí ele foi Só que eu acho que ele não tinha Ele não foi atrás de documento nenhum Hum E aí ele chegou até a doaneira lá Ele chegou até tipo assim O posto lá Policial E eles não tinham permissão Pra pegar e entrar Certo E agora parece que ele tá Preso no país Ele tá preso no país Mas lá precisa O Chile não é um país Que exige isso Nada disso né Que tipo de entrada Eles exigem Então Mas eu acho que é Pro veículo deles Pra moto Nossa Mas e aí Eles vão ficar tipo O Ronaldinho Gaúcho Que ficou preso lá Então Aí Não Mas quando eu falo Preso Não é preso na cadeia Eles estão presos No país Tipo assim Eles estão num hotel E tal Mas eles não podem Sair de lá Porque parece Então Porque parece que eles Precisam de um tal De permisso Ou de alguma coisa assim Pra poder pegar E sair do país Certo Certo Aí eu queria saber De uma coisa Porque parece que ele Entrou em contato Com a embaixada Brasileira E tal Eles não podem Nem sair de carro Eu queria saber Se eles podem sair De avião com isso Porque Eles estão com todos Os documentos As motos Estão lá Só que Eles não podem Se locomover Pra nenhum lugar Então O problema é a moto É só Eles não podem Andar com a moto Certo Não Parece O pessoal também Tá pegando E falando Que eles estão Retidos Retidos Até pegar Essa permissão Exatamente Então Não é nem a moto É a moto E eles Então Eles não podem Sair de avião Também Então E a embaixada Falou o que Pra eles Então Parece que eles Conseguiram Na verdade Parece que eles Conseguiram Dar moto Eles não Conseguiram Deles Aí a minha Pergunta É Essa Essa circulação Do país Que eles Não tem Acesso Eles entraram Com o advogado Pra falar Com a embaixada Demora Bastante Né Não Pra entrar No Chile Brasileiros Podem apresentar Um RG Válido Em bom Estado Com emissão A menos De 10 Anos Também É possível Entrar No país Com um Passaporte Válido A PID Não é Obrigatória No Chile Mas é Recomendada Cara Tá faltando Coisa Aí parece Não faz Sentido Isso Então Segundo as Informações Que eles Pegaram Que eles Falaram Parece que Tipo assim Pra você Fazer Esse trajeto Não é amigo Nosso Em comum Não Né Entendi Não Não é amigo Eles não Passaram Na Aduana Nada Aduana Eles estão Com Com Produto Com Mercadoria Que que eles Estão Não Não Tipo assim É só Eles Só que Quando eles Foram Entrar No Chile Eles Não Passaram É Tipo assim Eles Não tem Como se Fosse O carimbo Avisando Que eles Entraram No Chile E eles Estão Lá Então Não Sei Ai Meu Deus Você Entendeu Tipo assim A situação Eles Estão No País Mas Eles Não Colocaram O documento Falando Que tá Lá Será Que se Eles Forem Na Embaixada Brasileira Eles Resolvem Porque O que Que Acontece Segundo O pessoal Pegou E Falou Uns Falam Que é Um Dia Outros Falam Que é Sete Dias Outros Falam Que são Quinze Dias Não Imagina E eles Estão Lá Tipo Assim Pagando Hotel E Eles Não Vão Ficar Quinze Dias Lá Não Não Leva Tudo Isso Não Não Leva Deixa eu Ver Se eu Tenho Contato Lá Peraí Embaixada Que cidade Eles Estão Em Santiago Em Santiago Mano Que loucura Que loucura Isso Mano Eu nunca Mano Eu nunca Vi uma Situação Dessa Embaixada Consulado Geral Em Santiago Visto Sistema De solicitação Serviços Consulares É muito Estranho Porque Tipo Assim Eles São Youtubers Então Eles Estão Lá E Estão Gravando Tudo E Mano Os Caras Atenderam Ele Muito Mal Do Tipo Cara A moto Está Liberada Mas Você Vai Ter Que Ficar Aí E Só Foda-se Vão Ter Que Ficar Aí É É Nada É É Só Regularizar Entrada Se Eles Não Não Deram A Entrada No País É Só Regularizar Isso Não É Complicado Não Então Parece Que Eles Vão Amanhã No Consulado Brasileiro Então Eu Acho Que Eles Vão Resolver Isso Rápido Vão Eu Vou Pegando Aqui Eu Vou Ver O Hoje Hoje Foi leve Hoje Não Como Assim Nunca É Nada De Crime Iago Que Isso Não Na última Vez Você Invadiu A casa Do Renato Não 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 Obrigado, Iagão Tamo junto, tamo junto Beijo, se cuida Ô advogado corno do cara Cala a boca Cala a boca, caramba Fica quieto Tem coisa que não Tem coisa que só é pra mim e pra você Tem coisa que só é pra você Tem coisa que só é pra você